Pessoal do Cantinho de Casa, tudo bem? Aqui é o Mas, pessoal, e hoje nesse vídeo eu gostaria de fazer um review e unboxing pra vocês desse aparelho aqui incrível que faz muito tempo que eu tô afim de comprar, que é o Amazon Fire Stick. Beleza, pessoal? Então eu vou estar resolvendo as dúvidas nesse vídeo, vou fazer um unboxing pra mostrar pra vocês o que tem na caixinha, inclusive eu vou deixar nos comentários e na descrição do vídeo aí um link com a promoção super bacana que tá essa semana pra você adquirir esse aparelho aí. Inclusive eu adquiri nessa promoção que eu tava muito tempo esperando. Beleza, pessoal? Então se você gostar do vídeo, dá aquela força, dá aquele like, compartilhe, tá? Com quem aí quer seu amigo, sua família, que quer deixar a sua televisão como smart, ou então melhorar a sua televisão e deixar um smart muito mais poderoso. Beleza, pessoal? Não sei se vocês sabem, mas a empresa Amazon é uma empresa, uma loja digital marketplace que é a maior loja do mundo, tá? E ela tem vários produtos, inclusive um stream de vídeo concorrente aí do Netflix, ok? Que tem vários seriados, filmes pra você poder conferir também. Além disso, pessoal, esse aparelhinho aqui, por que, ô Márcio, por que você optou por esse aparelho ao invés de optar pelo Google, o Chromecast? Por exemplo, pessoal, pra mim a principal vantagem do Amazon Fire Stick é a questão de ter o controle. Eu achei isso sensacional. Eu gosto das coisas independentes. Eu sei que o Chromecast é um aparelho muito bom e tudo mais, mas essa é a questão de você ser refém de ter um aparelho de celular pra você poder manipular e você viciar a bateria do seu celular pra você poder mexer, pra mim isso não é legal. Então, por isso que eu fiz questão de comprar o Amazon Fire Stick, tá? Aqui tem um manualzinho de utilização aqui. A caixa é bem bonita, tá, pessoal? Bem elegante. Aqui, ó, tem um cabinho USB pra você poder aí conectar ele, a energia ou então alguma porta USB que esteja disponível aí na sua televisão pra você alimentar ele, beleza? Então, vou deixar aqui do ladinho aqui o cabinho. Aqui, ó, olha só que legal, pessoal. Isso aqui é pra você não ter problema de conexão. Às vezes você tem sua televisão aí instalada na parede, em algum painel, alguma coisa, e dá uma dor de cabeça na hora que você vai ligar mais alguma coisa. Isso aqui, na verdade, você pode ligar no seu HDMI e ligar o aparelhinho aqui, ó. Vamos ver o que mais tem aqui. Olha só que legal, pessoal. Duas pilhas, olha só o capricho deles. Amazon Basics. A Amazon realmente é muito caprichosa, uma caixinha muito bonita, tá muito caprichada. Aqui o carregador. Se você quiser, você pode ligar no USB da sua televisão, mas se você não tiver aí, você pode usar o carregador também, no padrão nacional, no padrão brasileiro, que é muito legal também. Então, aqui, pessoal, eu tenho o danadinho. Olha aqui pra vocês verem. Esse aqui, ó, que é o aparelhinho que você vai ligar na sua televisão, tá? Esse é o Amazon Fire Stick. E lembrando, pessoal, a principal vantagem dele é essa aqui, ó, de ter o controle. Então, eu já tirei tudo, aqui não tem mais nada, tá? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho o controle, tenho o aparelho, tenho o cabinho, tenho o extensor e tenho aqui as pilhas. O principal motivo de eu ter comprado esse aparelho aqui é a questão da independência, pessoal. Eu tenho um controle, eu não preciso ter aquela chatice de ter que, ah, não, tem que conectar no celular pra poder fazer o aparelho funcionar. Então, pra mim, isso é um saco, assim, é complicado. Isso dá muito trabalho, sabe? Vou tentar abrir ele aqui. Vou abrir daqui a pouco com alguma chavinha aqui. Aqui, pessoal, eu vou conectar aqui pra vocês verem, ó. Ele se encaixa aqui. Encaixa bem firme. Então, você conecta na sua televisão lá e fica com ele bem soltinho. Você tem que ter a Wi-Fi, logicamente, ok? Pra você conectar. Eu vou conectar ele na televisão pra mostrar pra vocês as funcionalidades. E aqui você vai ligar o cabinho USB. Então, eu vou pausar o vídeo aqui, vou cortar o vídeo e vou ligar lá na TV pra mostrar pra vocês. Só um momento. E aí, pessoal, mostrando pra vocês, ó. Eu já liguei o aparelhinho lá. Na TV. Tá ligadinho aqui, ó. Tá vendo? Com o cabinho USB ligado aqui na tomada aqui. Beleza? E agora eu vou mostrar pra vocês aí, ó. Lembrando que você tem que ter uma televisão que tem entrada HDMI, tá? Então, eu vou selecionar aqui, ó. A entrada HDMI. Na minha televisão. Essa televisão minha aqui é Smart, mas só pra ficar mais fácil. Pra mostrar pra vocês. Que eu vou ligar pra ele. Vou selecionar aqui a porta, tá vendo? HDMI 1 é onde ele tá ligado. Aí, ó. Já aparece aqui pra vocês. Olha só, pessoal. A quantidade de aplicativo que tem. Você pode instalar isso aqui, ó. E espelhar a tela do seu celular na televisão. Pra você ver o que você quiser. Quiser jogar um joguinho. Tem várias categorias de aplicativos. Tem até alguns joguinhos. Que você pode tá instalando, jogando aí. Divertindo com a família, tá? Tudo através do controlinho. Não tô usando nada do celular não, tá? Por isso que eu fiz questão de comprar ele, pessoal. Por isso que eu achei que é mais vantagem ele do que o Chromecast. E a navegação dele é bem fluida, bem tranquila. Então, aqui tem o Amazon. Que é o sistema que eu falei pra vocês. Que é um aplicativo bem parecido com o Netflix. Tem o Netflix, YouTube. Tem navegador de internet. Twitter. Spotify. Vivo. Tem o Firefox aqui também. Aqui embaixo tem... É... Twitch. Tem uma série de aplicativos. Então, você deixa a sua televisão bem bala mesmo. Você pode ficar folgadão lá na sua cama lá. E assistindo, por exemplo, aqui, ó. Cantinho de casa. Vou mostrar pra vocês aqui a navegação dele do YouTube, ó. Você pode entrar lá no cantinho de casa lá, ó. E assistir. Através aí do seu próprio... Sua própria televisão. Uma forma bem tranquila de você pesquisar aqui, ó. Bem intuitiva. Bem legal. Você pode ir digitando as letrinhas lá, ó. Você vai transformar a sua televisão realmente numa Smart TV, pessoal. Ou se ela é uma Smart TV, você vai fazer ela ter um desempenho muito melhor. Como vocês podem ver aqui, ó. Você pode ver todos os vídeos aí, ó. Do cantinho de casa. Na sua televisão. Além disso, acessar o YouTube. Você pode acessar o Netflix. Acessar o navegador. E tá numa super promoção, pessoal. Vou deixar o link aí pra vocês. Quem interessar, quiser comprar. Tá muito mais barato. Agora. Dessa pós Black Friday. Eu não sei quanto tempo que vai durar. Mas ele tá R$239,00 aí. Eu comprei de 10 vezes. Sem juros. Nem paguei frete. Então, eu vou deixar aí. Eu não sei quanto tempo vai estar disponível essa promoção, não. A qualidade dele, em relação à resolução, depende da sua televisão. Mas você pode assistir aí, ó. Até vídeos Full HD. Numa qualidade, assim, muito boa mesmo. Ok? Como vocês puderam ver. Ali não foi um vídeo muito bom, não. Mas... Olha pra vocês verem a qualidade. Como é que é impressionante, pessoal. Olha a qualidade da imagem que fica aí pra vocês. Beleza, pessoal. Vou apertar a tecla Home aqui, ó. Essa teclazinha aqui. Pra navegar. É aqui em cima. Selecionar aqui no meio. Apertar a tecla Home aqui. Ele vai voltar. Então, pessoal. Ele tem uma navegação... Bem fluida. Bem tranquila. Só pra mostrar pra vocês aqui. Uma palinha aqui do Amazon. Streaming de vídeo aí. Se vocês se interessarem também. Que é uma opção legal aí. Bem barata. E você pode assistir vários conteúdos de qualidade. E é o concorrente direto aí do Netflix. Então, tem todo esse material aqui pra vocês. Aqui, ó. E eu acho que tá em torno de R$7 a inscrição. Então, assim. Eu tô gostando bastante. Desse dispositivo. Não me arrependo. Eu acho que ele vai ser muito bom aí. Aqui em casa eu tenho outros. Aparelhos que não tem. Não são smart. Essa TV aqui é. Mas eu tenho outros aparelhos que não. Não são smart. Então, acredito que isso aqui vai ser bem interessante pra mim. Logicamente, você tem que logar nele aqui. Pra ter um facilitador pra você. Mas você tem um valor agregado aí muito grande. Então, pessoal. Se você gostou da análise. Gostou do vídeo aí. Deixa o like. Deixa nos comentários. Se você tem alguma dúvida. Se você quer alguma sugestão. Aí. Relacionada à tecnologia. Eu vou deixar no link na descrição do vídeo. E no comentário aí. Se você interessar em adquirir o produto. Com esse desconto que eu consegui comprar. Mas fica a dica aí pra vocês. Abração. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, pessoal. Até mais.